Tô tchacaré fumando balão, ela quer tomar sacote Tô tchacaré fumando balão, ela quer tomar sacote Jogaopcetinha, joga forte, no p Quietinho, na ponta da minha glock Fica de 4 pulone, piranha tu tá co sorte Fica de quarto DJ, piranha tu tá com sorte Joga bocetinha, joga forte Joga bocetinha, joga forte Joga bocetinha, joga, joga Na ponta da minha Glock Joga bocetinha, joga forte Joga bocetinha, joga, joga Na ponta da minha Glock É que eu separei um baseadinho Pra nós dois hoje E o lançar já tá pra chegar Convoca as piranha E as malada que hoje tem close Várias foto pra tu tirar Então vem, então vem Com a xereca pro trem Que assim eu passo mal Tu vai gozar Moçando no parafá Então vem Com a xereca pro trem Que assim eu passo mal Tu vai gozar Moçando no parafá Então vem Com a xereca pro trem Com a xereca pro trem Que assim eu passo mal Tu vai gozar Moçando no parafá Hoje quarenta na cintura Hoje eu tô pique bandidão Já lancei o disfarçado Que é o corte da facção As piranha joga a chota Quando a tropa tá presente Ela viu o casaruto no bonde Ficou toda sorridente Então desce com a xereca Sobe e vem jogando Sobe e vem jogando Pra tropa do bom fim Você desce rebolando Desce com a xereca Sobe e vem jogando Com os amigos do trem Você desce rebolando Desce rebolando Sobe e rebolando Quando ela vê o casaroto Ela desce e vem jogando Desce e rebolando Sobe e rebolando Quando ela vê o afaelzinho Ela desce e vem jogando É ele mesmo É o DJ Casaruto Que tá chegando E botando piquezinho de comunidade Muito crime com putaria Então bota o capacete Que lava em pedrada Tô de acaré fumando balão Ela quer tomar sacote Tô de acaré fumando balão Ela quer tomar sacote Joga bocetinha, joga forte Joga bocetinha, joga, joga Joga bocetinha, joga forte Na ponta da minha glock Joga bocetinha, joga forte Joga bocetinha, joga, joga Joga bocetinha, joga forte Na ponta da minha glock Fica de quatro, pulonê Piranha, tu tá com sorte Fica de quatro, DJ Piranha, tu tá com sorte Joga bocetinha, joga forte Joga bocetinha, joga, joga Na ponta da minha glock Joga bocetinha, joga forte Joga bocetinha, joga, joga Na ponta da minha glock É que o separão baseadinho Pra nós dois hoje E o lança já tá pra chegar Convoca as piranha e as malanda que hoje tem close Para as fotos pra tu tirar Não vem Então vem Com a xereca pro trem Que assim eu passo mal Tu vai gozar Moçando no parafá Então vem Com a xereca pro trem Que assim eu passo mal Tu vai gozar Moçando no parafá Então vem Com a xereca pro trem Que assim eu passo mal Tu vai gozar Tu vai gozar Moçando no parafá Hoje 40 na cintura Hoje eu tô pique bandidão Já lancei o disfarçado Que é o corte da facção As piranha joga a chota Quando a tropa tá presente Ela viu o casaroto no bonde Ficou toda sorridente Então desce com a xereca Sobe e vem jogando Pra tropa do Bonfim Você desce rebolando Desce com a xereca Sobe e vem jogando Pros amigos do trem bala Você desce rebolando Desce rebolando Sobe e rebolando Quando ela vê o casaroto Ela desce e vem jogando Desce e rebolando Sobe e rebolando Quando ela vê o Rafaelzinho Ela desce e vem jogando Ae, esse é o Dideka Zaroto Que chegou botando pique E tá finalizando Amassou tudo É o pique, pô Se tu não conhece É o Dideka Zaroto O brabo do WD É, é Dideka Zaroto Dideka Zaroto Dideka Zaroto Dideka Zaroto